Marcas no braço, perna, sobrancelha ainda inchada e hematoma no olho esquerdo. As marcas existem mesmo depois de terem se passado nove dias das agressões. Exames clínicos comprovaram mais lesões internas, na coluna e no nariz. E tudo começou com uma discussão que o Douglas teve com o vizinho de Muro, que faz parte da torcida organizada do Goiás, Força Jovem. O Douglas recebeu alguns amigos em casa e, neste dia, estava com a camiseta do Vila Nova. Eles escutaram o hino do time colorado, como também de outros times. Até que o Douglas foi com a filha de três anos na porta de casa e o vizinho estava lá. E chamou a atenção dele, dizendo que ele não deveria escutar o hino do Vila Nova e sim torcer para o Goiás. Foi neste momento que o Douglas soube que o vizinho fazia parte da Força Jovem do Goiás. Então, para evitar confusão, veio para casa e trocou de camiseta. Mas a atitude não foi suficiente para evitar ainda mais desentendimento. Ele não gostou, que queria entrar lá para dentro da casa dele para pegar fogo de artifício e até sentou fogo de artifício aí na porta. Pegou aqueles fogos de artifício e assentou aí na porta. Então, até então, eu achei uma pura falta de respeito. Depois de mais de um mês que isso tinha acontecido, Douglas veio até esta distribuidora de bebidas e ele estava com a camiseta do Flamengo. Parou o carro do outro lado da rua, a mulher e a filha de três anos ficaram no veículo. E ao perceber que o vizinho estava aqui junto com mais dez amigos e que alguns deles estavam com a camiseta do Goiás, ele decidiu tirar o uniforme do Flamengo. Desceu do veículo, veio até aqui e comprou um refrigerante. Na saída, decidiu conversar com o vizinho para tentar resolver qualquer rixa que tenha ficado entre eles. Mas a atitude não deu certo. E os amigos do torcedor do Goiás começaram a agredi-lo. Além de me bater, veio um irmão deles que me ameaçou de morte. Ele falou que ia cobrar essa pisada que eu tinha feito. Do fato de usar uma camisa dentro da minha casa e você vê que às vezes eu vou na porta de casa com a minha filha para passear e eu uso tudo quanto é tipo de camisa. Eu uso a do Grêmio, eu uso a do Vila, eu uso a do Flamengo. Eu não tenho esse tipo de coisa não, eu tenho carinho por todos. Essa foi a situação em que ficou depois das agressões. Ele já foi jogador de futebol, passou pelo Vila Nova, Cruzeiro de Minas Gerais e até jogou fora do país. Teve que parar por conta de problemas de saúde. E nunca imaginou que o futebol, algo que já trouxe tanta alegria para ele, seria o motivo para que ficasse nesta situação. Não vale a pena brigar por time, camisa, a gente não está ganhando nada com isso. O diretor do Vila Nova, Wagner Bueno, gravou um vídeo em solidariedade ao ex-jogador. E estou aqui para te desejar boa recuperação e que logo, logo podemos sair de volta.